Vizinhança bem bosta O que cê tá fazendo, Sivax? E o que te interessa aí? Pois não vai demorar muito pra morrer Consigo dar mais de mil passos Eu aposto que não consegue Perdeu! Não vale empurrar! Agora você não disse que não vale empurrar Mas todo mundo sabe que não vale Pra ver como eu sou gay, pode tentar de novo Mas sem empurrar, hein? Um... Você já perdeu! Também não pode assustar! Você só pode ver! Tá... Agora você perdeu vinho, pode pagar Porque você está com os dois pés no chão Por que os dois? Cala logo! Foi querendo... Foi tudo por causa da vinha que tá pra cera Perdeu! No se tinha que dar pulos bem lá Assim, ó... Aaaaaaah! Perdeu! Mas eu levantei assim! Mas eu levantei assim! Outro derrame cerebral! Também foi querendo... Mas continua, me p***! Tá bom, mas dá o seguinte... Formidável! Um, dois, dois, quatro, cinco... Foi querendo! Olha só! Você destruiu as costelas de... Pode! A dona Clotilde! E agora? Quem vai comer isso? Eu! Claro que não! Não está faltando nada! Feijão... Bananana... Feijão... Farinha... Feijão! Bom dia! Bom dia! Pernas de porcaria! Como pode, né? Posso saber por que me bateu agora? Não! Vamos! Spike! Não se misture com essas... Hila... 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 Como pode, né? Como pode, né?